Pra você que clica com a gente, seja sempre bem-vindo ao Campeonato Intermunicipal de Futebol 2018. Jogo de ida, segunda fase, estádio Moisés Oliveira. Em João Dourado, a seleção local recebeu Conceição do Coité. Coité chegou pela direita com El. Recebeu do Tom, foi no fundo e lançou. Por pouco, o Delbala chegou atrasado. Escanteio para a seleção coitense. Delbala cobrou. O goleiro Flavinho socou. A bola quicou, o Denis subiu. Houve a carga do marcador. O Arthur não entendeu como falta. O Cachorrão tocou no André que tocou no Rogerinho. O Rogerinho achou o Brenner. Na saída do Lucinho tocou por cima. Enquanto os coitenses lamentavam, a torcida de João Dourado comemorava. Red! João Dourado, 1x0. Jogo do último domingo, dia 23 de setembro. Notem no replay que o Denis recebeu a carga nas costas. Carga faltosa do Meia Raí. O Arthur não entendeu como falta, mas perceba que o jogador coitense foi impedido de subir porque recebeu a carga nas costas. Na sequência, perceba que o Rogerinho dá a bola no Brenner que não estava impedido. Inteligente por trás da zaga. O goleiro Lucinho saiu não impedindo o gol da seleção de João Dourado. Próximo domingo, no estádio Vandão, coitense João Dourado. O jogo de volta para João Dourado, o empate basta. Coitense vai ter que vencer por dois gols de diferença para levar a vaga direto. Diferença de um gol para levar os pênaltis. Futebol é com a equipe Tanahua!